Olá, sejam bem-vindos. Na aula passada nós falamos a diferença entre grandeza do tipo escalar e vetorial. Vimos que escalar ficava bem definida apenas com módulo. Em contrapartida, as grandezas do tipo vetorial precisavam de módulo, direção e sentido. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre vetores. Suponhamos que você esteja aqui no ponto A e deseje ir até o ponto B. Então você vai realizar um deslocamento de A para B. Observe que a setinha que eu coloco aqui no final é o destino. Portanto, este daqui é o nosso vetor AB. E aí você tem que escrever AB e colocar uma setinha orientada para a direita. Esta setinha não sempre vai ficar para a direita. Então este daqui é o nosso vetorzinho AB. O vetor na direção horizontal, no sentido para a direita e o módulo dele, que eu vou colocar duas barrinhas aqui, o módulo do vetor AB vai ser igual a... Vamos considerar que cada quadradinho deste tem dimensão de 1 metro por 1 metro. Então, neste caso, o nosso vetor AB vai ter módulo igual a 1, 2, 3, 4 metros. Então é muito tranquilo você trabalhar com grandezas do tipo vetoriais. Eu desenhei aqui embaixo outros vetores só para a gente treinar. Vou dar nome a cada um deles. Chamarei este vetor de A e olha aqui, mais uma vez, coloco a setinha. Ah, detalhe, esta setinha que fica em cima do nome do vetor, ela sempre aponta para a direita, independente da direção do vetor de fato. Observe que este vetorzinho aponta para cima. Vou chamar este outro vetor de B, mais uma vez, setinha. E este daqui eu chamarei de C. Então, vamos analisar agora o vetor A. A primeira coisa que eu quero ver vai ser o módulo. Então, para este caso, o módulo do vetor A vale 1, 2, 3, 3 metros. Então, módulo de A, que também você pode escrever simplesmente utilizando o A sem a setinha em cima. Vale 3 metros. A direção vertical e o sentido para cima. Vamos analisar o vetorzinho B. Módulo dele, 1, 2, 3, 4 metros. Então, módulo de B igual a 4 metros. Direção vertical, sentido para baixo. E o nosso vetor C, ele tem módulo de 1, 2, 2 metros. Então, módulo do vetor C é igual a 2 metros na direção horizontal, no sentido para a direita. O que nós vamos aprender agora vai ser multiplicar um vetor por um escalar. É um procedimento bastante simples. Nós temos aqui o nosso vetor A e eu quero descobrir quem é o vetor 2A. O vetor 2A, ele terá a mesma direção que o vetor A, no horizontal, terá o mesmo sentido para a direita, porém, o tamanho dele será duas vezes maior. Então, esse daqui vai ser o nosso vetor 2A. Mesma direção, mesmo sentido, porém, o tamanho dele é duas vezes maior. Observemos o caso do vetor B. Ele é vertical para baixo e eu quero descobrir quem é o vetor 0,5B. Ou seja, a metade de B. Portanto, o procedimento é o mesmo. Ele vai ter a mesma direção vertical, mesmo sentido para baixo. Entretanto, o tamanho dele vai ser a metade do vetor B. Ele é o meio B, 0,5B. Observemos agora o caso do vetor C. Eu quero descobrir quem é menos C. Toda vez que aparecer o sinalzinho negativo, é sinal que o sentido vai modificar. Então, nesse caso aqui, o módulo é o mesmo. Ou seja, tem o mesmo tamanho. Entretanto, o sentido muda. Portanto, esse daqui será o nosso vetor menos C. E para finalizar, observe o vetor D, vertical para baixo. Eu quero descobrir quem é o vetor menos 2D. Observe que agora nós temos uma mudança de sentido por conta do sinal negativo. E o módulo do vetor, ele será duas vezes maior por conta do 2. Então, o vetor menos 2D, ele vai ser vertical, sentido para cima, só que o tamanho duas vezes maior. Então, esse daqui é o nosso vetor menos 2D. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. E na próxima aula, nós vamos aprender adição e subtração de vetores. Aguardo vocês e até a próxima.